Essas pessoas aprimoraram seus talentos a um nível que ainda não sei como eles não foram banidos por cheat codes na vida real. Hoje o Portal dos Mistérios vai mostrar a você os melhores truques e isso vai explodir sua mente. Aposto que seu cérebro se recusa a aceitar que isso não é um adesivo e sim uma tatuagem. O mágico Steve Sonny gosta tanto de café que ele literalmente o absorve. Aqui está como você pode levar um movimento de breakdance a um patamar totalmente novo. Enquanto todos falam do iPhone 13, o artista Marcelo Bering decidiu imortalizar uma lenda que parece exatamente com o famoso Nokia, inquebrável de verdade. E se você não tiver dinheiro para um celular novo, você pode sempre desenhar algum. O mestre da edição, Zach King, gostou tanto dessa arte de rua que ele decidiu imergir completamente nela. Coitado, ele não consegue nem relaxar na própria sala de estar. Se você pedir a esse cara para te mostrar a coisa mais legal da casa dele, ele vai te mostrar toda uma cidade Lego secreta que tem vida própria. Este cara queria impressionar a namorada com um simples mortal. Mas parece que acabou impressionando toda a praia e também deve ter ficado um pouco tonto depois. Enquanto isso, aqui está como eles fazem malabarismos na Rússia. Se você curte truques de dominó, então este será o melhor que você verá durante todo o ano. Esse cara levou isso a sério para o próximo nível, usando baralhos e outros card games. Quando você queria um skate, mas seus pais compraram uma bicicleta para você. Se você já tentou fazer um moonwalk, imagine como é mais difícil fazer debaixo d'água. A nadadora artística Cristina Makashenko é tão incrível que ela pode até andar de saltos embaixo d'água. Esse artista de rua pode fazer um pilar inteiro desaparecer da maneira muito incomum. Parece que a torradeira dessa mulher deve ter quebrado, mas acredite em mim, não são os sanduíches que ela está fazendo. Esse joalheiro russo decidiu mostrar o que ele pode fazer com um único grão de arroz. E três dias de trabalho, ele fez um Godzilla inteiro. Dê uma olhada como os irmãos Jung subiram quase 100 degraus, se equilibrando um na cabeça do outro para entrar no Guinness, o livro dos recordes mundiais. Esse cara queria uma capa de invisibilidade para o Natal, mas ao invés disso, ele ganhou um kit de desenho. De verdade, esse cara é um mestre dos disfarces. Melhor prestar atenção, ele pode estar atrás de você a qualquer momento. Essa instalação de Nikola Tesla foi feita de tudo o que foi criado graças às invenções de Tesla. Uma verdadeira obra-prima. E a maquiadora Dani Wook deu um passo adiante ao reencarnar em uma boneca viva e pintar seu corpo inteiro. Enquanto outras crianças na praia estão se vangloriando de que seus castelos de areia podem suportar as ondas, esse cara prova que seu castelo pode resistir a um tsunami. Linda tartaruga, não é? Não, não a machuque. Ah, é um bolo. Uma garota chamada Natalie torna tão realista bolos que os fãs do cantor Justin do BTS certamente desmaiarão quando virem isso. Guardem seus spinners e bonecos, porque ninguém pode ofuscar o mestre da mola colorida. Quando você diz ao seu barbeiro que seu personagem favorito é Lord Voldemort, ele te entende perfeitamente. Pode parecer que este é o trabalho de algum escultor famoso, mas este homem fez isso usando muitos bastões de madeira, um de cada vez. Pode parecer que este edifício está em um estado deplorável, mas se você olhar de perto... A maquiadora Yuya Mika não precisa de uma foto com seu ídolo, porque ela pode se transformar no próprio Johnny Depp. A mestre confeiteira Amarie Guichon pode criar monumentos nacionais sem a necessidade de materiais caros ou permissão das autoridades. Ela só precisa de 52 quilos de chocolate. Essa é a mais doce estátua da liberdade de todos os tempos. Não, este não é um pôster para o novo filme de terror. É a arte de uma designer de maquiagem, Mini Shoe, no qual ela gastou mais de três horas. Odiaria dar de cara com isso na rua à noite. Este é Josh Orton. Ele tem 19 recordes mundiais de Guinness, mas isso não é nada comparado com a maneira como ele faz malabarismos com essas sete bolas de futebol. Aqui está como aumentar o seu quarto com apenas um simples desenho. Mas chegar bêbado em casa seria um pesadelo. Acho que esse cara errou a primeira bola, então largou mão da segunda. Espere aí. Uma vez depois de ficar sem telas em branco, Luca Luce decidiu pintar a única coisa que sobrou sem pintura em sua casa, a sua própria cabeça. Agora, ele é conhecido como o primeiro pintor de cabeças 3D do mundo. Veja o que este fã de Freddie Mercury pode fazer com alguns carimbos e muito talento. Não há nada que esse cara não possa fazer com alguns dados, nem mesmo com um retrato de Ariana Grande. Este escultor impaciente não podia esperar pelo próximo concerto para ver Billie Eilish. Então, ele decidiu fazer sua própria Billie Eilish de argila. Eu sei que parece uma pintura comum, mas isso, na verdade, não é uma tela. É uma pedra e um certo uso correto da natureza. Esta fã de Cruella Devil se autodenomina uma artista de chocolate, porque ela usa chocolate derretido como molde e pinta com as próprias mãos. Isso é tudo por hoje. Não esqueça de compartilhar seu momento de glória nos comentários. Se inscrever e clicar no sino. Até a próxima! Até a próxima!